Sarinha, eu vou te fazer uma pergunta que é a mesma que fizeram pra Jó E você vai responder o que ele respondeu, tá bom? Tá Vamos lá O que você vai fazer? Eu vou adorar Se precisar adorar Eu vou adorar Deleu, de suor e de suela O lobo do seu dedo Eu vou adorar Eu vou adorar E eu vou adorar Eu vou adorar A ilha agora A ilha agora A ilha agora Pra sempre Vai ser dia 10 De regreso De cama De tristeza Un nome e tu seno A ilha agora A ilha agora E o amor O que? O que? O que? O que? O que? O que?